Como negociar serviços de consultoria? Sou Charles, sócio e fundador da OECOS Consultoria e se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece aqui eu compartilho conteúdos sobre consultoria empresarial e todos os sub-temas que giram em torno desse tema principal então se você é ligado nesse assunto, se você curte a consultoria empresarial eu te recomendo se inscrever agora mesmo aqui no canal e acionar o sininho para não ficar de fora de nenhuma novidade nesse vídeo eu vou falar sobre como que eu negocio serviços de consultoria e como que eu recomendo que os meus alunos lá no meu treinamento negociem, em que termos eu sugiro que todo consultor negocie os seus serviços a primeira coisa que você tem que levar em consideração é que os clientes de modo geral não compram um produto ou um serviço o que o cliente compra na verdade é um benefício ele compra a transformação que aquele produto ou serviço ele compra na verdade o resultado, ele compra o benefício aquilo que melhora na vida dele adquirindo um produto ou um serviço e não objetivamente, não especificamente o produto em si ou o serviço em si vou te dar um exemplo aqui vamos imaginar uma pessoa que tenha um cãozinho e é um cãozinho daquela raça que tem muito pelo uma raça qualquer dessas que tem muito pelo e todo cãozinho, quem é dono de algum cãozinho que tem muito pelo sabe que dá muito trabalho e precisa estar sempre levando no pet shop quando a pessoa que tem um cãozinho, que leva o seu cãozinho no pet shop ela já vai com uma certa expectativa, ela tem uma transformação mais ou menos já cristalizada na mente dela então ela já imagina mais ou menos como é que o cãozinho vai sair de lá do pet shop depois de passar pela transformação do banho então ela imagina o seguinte, ela está levando o cãozinho com pelo murcho com aquele cheirinho característico do cãozinho que já faz uns dias que não toma banho e com talvez algumas partes embaraçadas do pelo precisando de tosa então quando a pessoa, a dona ou o dono do cãozinho chega no pet shop que entrega o cãozinho lá ela já tem mais ou menos uma ideia de como é que o cãozinho vai sair de lá com o pelo todo esticadinho, solto o cãozinho perfumado, com aquele aroma característico do banho a tosa bem feita então assim, a pessoa já tem mais ou menos a ideia da transformação que o cãozinho vai sofrer, pelo hábito de levar o cãozinho no pet shop a mesma coisa acontece quando o cara vai levar o carro no lava jato vai levar o carro para lavar então o cara está com o carro todo cheio de lama quando ele leva o carro para o lava jato ele já tem mais ou menos aquela ideia de que vai receber o carro limpinho sem lama, talvez com a aplicação de cera e todo brilhando ali com os bancos aspirados talvez com o cheirinho ali que o cara do lava jato coloca lá um cheirinho perfumado, um cheirinho de carro novo e tal então o cara já tem mais ou menos a ideia da transformação que o carro dele vai sofrer então ele paga porque ele já tem aquela expectativa de como é que ele vai receber o carro em serviços de consultoria não é bem assim o cliente não tem a percepção clara da transformação que o serviço de consultoria gera e aí o que é que eu vejo, eu vejo muitos especialistas, pessoas que são bons consultores que quando estão na empresa realmente conseguem gerar resultado para a empresa mas o cara fica tentando vender o processo dele vai quando chega diante do empresário para negociar o cara fica tentando negociar as ferramentas que ele aplica o processo, explicando o processo, como é que ele faz e tenta vender aquilo o que é que o cliente quer de fato, o cliente quer a transformação você imagina por exemplo uma pequena e média empresa que está querendo crescer o lucro isso é um desejo real do empresário da pequena e média empresa que está ali trabalhando, lutando para crescer o seu negócio ele quer ver o lucro crescer então se você chega explicando planilha tal que a planilha tem um recurso que aplica e vai te dar o relatório isso não atrai o empresário, o empresário não fica animado, digamos assim isso não gera entusiasmo no empresário é diferente de você chegar e dizer olha, eu consigo fazer sua empresa crescer 15% ao ano aí você está fazendo uma promessa de transformação o cara pensa mesmo nos 15% de crescimento do lucro ele está pensando ali, ele está tendo uma percepção do valor que o seu trabalho gera então quando você chega para o empresário e diz olha, eu consigo fazer a sua equipe performar melhor e reduzir com isso 20% nos seus custos operacionais eu consigo otimizar a sua operação em 20% você vai ter uma economia real no seu orçamento de 20% ao mês nos custos de manutenção e conservação da sua empresa cara, isso é um valor real é uma transformação real é nesses termos que você tem que negociar não adianta você tentar explicar o seu processo você vai ministrar um treinamento assim um treinamento assado você não precisa dizer isso para o empresário primeiro você tem que vender a ideia para o cara você tem que vender a ideia de valor você tem que vender a sua transformação depois você explica o processo o que eu vejo muitos especialistas tentarem fazer é o caminho contrário o cara quer vender o processo para depois explicar a transformação que o processo gera não é assim na mesa de negociação não é quando você estiver de frente para o empresário dê preferência a falar da transformação que você gera do valor real que você gera para o negócio dele a mentalidade do empresário é sempre de aumentar lucro e reduzir despesas aumentar faturamento e reduzir custos então você tem que ir para uma mesa de negociação falando nos termos que são apetecíveis para o empresário que apetece o empresário que gera apetite pelo seu serviço entendeu? você tem que deixar o cara desejar a transformação que você gera então tudo que você fala que anda nessa linha de aumentar o lucro reduzir despesas melhorar a operação se tornar mais eficiente tornar a empresa mais eficiente isso sim é uma linguagem que o empresário que o empresário entende então dê preferência a vender a transformação e explicar o processo e não o contrário então basicamente é isso é isso que a gente faz aqui na OICOS todos os dias e se você se interessa pela carreira da consultoria empresarial eu preciso te dizer que eu tenho um curso de formação de consultores aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para a página oficial do meu treinamento onde você vai ficar sabendo tudo o que precisa saber para iniciar na carreira da consultoria por hoje era isso muito obrigado por me assistir um grande abraço e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí